Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso de soldado da PM. Vamos lá? A questão 19 falava de 24 canetas. Dessas 24, ele dizia que 1 sexto das canetas são verdes, 3 oitavos das canetas são vermelhas e as demais são azuis. Ele quer saber qual é o número de canetas azuis. Então vamos calcular. 1 sexto das canetas verdes equivaleria a 1 sexto de 24. E 1 sexto de 24 é 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, 4 canetas verdes. 3 oitavos das canetas são vermelhas, portanto 3 oitavos vezes 24. Dá para simplificar. O 24 por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Portanto 9 canetas vermelhas. Bom, então até aqui a gente tem 9 mais 4, 13 canetas. E tem 24 no total. Ele fala que as demais são azuis. Ou seja, as canetas azuis seria 24 menos 13, que é igual a 11. Portanto, 11 canetas azuis. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostei. E aí, gostei.